Se você for, você me chama, tá? Se eu ir na cozinha. Muito bom, Manu! Vai! Vai, Manu! 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 Oi, Tira! O que é isso? Segura, segura, segura. 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 Tô perdendo tempo, já passaram toda a mão Só pra pegar a bola Só pra pegar a toca se quiser Só um sol, só um sol Só um sol, só um sol Vem, vem, vou virar o jogo Vem, 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 vem 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 Vem, 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 vem